Música Boa tarde a todos Dando continuidade ao nosso terceiro CIAD Nós teremos agora a mesa Presenças de Foucault no Análise do Discurso Sujeito, Discurso e Poder Essa mesa conta, como vocês podem observar Porque são figuras conhecidas no interior do Análise do Discurso A minha extrema direita é o professor Pedro de Souza Ao centro da mesa é o professor Cleodemar Alves Fernandes Que são figuras, como eu disse, conhecidas Mas cuja apresentação eu vou proceder Mais por formalidade e como uma forma de agradecê-los Mais uma vez por estarem aqui presentes Inicialmente o professor Pedro de Souza Que é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina E desenvolve o atual projeto de pesquisa Subjetivação e o hábito de enunciar cantando Estilo vocal das cantoras de rádio e as cantoras contemporâneas O professor Pedro de Souza tem várias publicações Vários artigos em periódicos especializados Vários capítulos de livro, livros organizados E de todo esse conjunto de suas publicações Eu destaquei Confidências da Carne O Público e o Privado na Enunciação da Sexualidade Publicado pela editora Tony Camp Em 97 E uma produção sua bem recente Michel Foucault O Trajeto da Voz na Ordem do Discurso Publicado pela RG Em 2009 Mais uma vez Pedro Publicamente eu gostaria de expressar Minha gratidão, meu contentamento Por você ter aceitado o convite Que nós fizemos a você Muito obrigado O professor Cleodemar Alves Fernandes Como eu disse É o centro da mesa Também é professor associado Mas da Universidade Federal de Uberlândia Da UFO Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa Discurso e sujeito em Michel Foucault Assim como o professor Pedro de Souza São vários os artigos Publicados em periódicos especializados Vários capítulos de livro Livros organizados E desta também vasta produção Eu destaquei aqui Análise do discurso e reflexões introdutórias Publicado pela Clara Luz Em 2007 E Retratos discursivos sem terra Publicado pela editora da Universidade Federal de Uberlândia Também em 2007 Antes de efetivamente passar a palavra E volto Evidentemente também Como fiz com o Pedro E já tinha feito Em fórum íntimo com o professor Cleodemar E eu volto a agradecê-lo Muito obrigado Cleodemar Por ter aceitado o nosso convite Antes de passar a palavra Ao professor Pedro de Souza Que vai fazer a sua primeira intervenção Tal qual está disposto Na programação do evento A gente vai proceder justamente desse modo Primeiro o falo ao professor Pedro de Souza Depois o professor Cleodemar Alves Fernandes E eu encerro Eu encerro a mesa Antes de passar a palavra A vocês do público Mas eu estava dizendo Que antes de passar a palavra Ao professor Pedro de Souza Eu gostaria de reiterar O fato aqui De Para nós ser um extremo Extremo prazer Uma alegria E uma honra Poder contar Com esses dois grandes especialistas Em análise do discurso E em particular Dois grandes especialistas No pensamento de Michel Foucault Cai como uma luva Essa sua especialidade Especialidade desses dois autores Que estão aqui Com os quais nós podemos contar Nessa ocasião Mas eu diria ainda mais Antes de passar a palavra De fato Eu gostaria de também Deixar expresso publicamente aqui Que para mim É particularmente Assim como para as colegas Professoras Que organizam o evento Junto comigo A professora Vanessa Argentin E a professora Luiz Mário Porcino Dizer em particular Que não só É bastante prazeroso Para mim poder contar Com vocês dois Pelo fato de Da sua especialidade Das suas especialidades Mas também porque Coincidentemente Eu até iria arriscar Uma brincadeira Dizendo que Apesar de colegas Nós somos amigos universitários É muito difícil Encontrar isso Nesse universo De muita competitividade Na academia E etc Mas felizmente Eu posso Disexpressar Publicamente Que eu tenho a honra De ter não só Como colega O professor Pedro de Souza Não só como colega O professor Cleodemar Alves Fernandes Mas de tê-los também Como amigo Então por essas duas razões Me é muito grata A tarefa aqui De ladeá-los Além de grata Muito honrosa Essa minha posição Então eu agradeço Mais uma vez Por ter aceitado Esse convite E passo Sem mais delongas Porque a gente está Com um tempo exívo A palavra Ao professor Pedro de Souza Pedro Boa tarde Quase boa noite A todos Sem mais delongas Eu quero agradecer A carinhosa receptividade Da qual vocês acabaram Recebendo que tem muitas Várias Para o professor Carlos E agradecer muito Dizer que estou muito feliz De estar aqui A gente costuma dizer Que a gente deve acreditar Nos sonhos da gente Esse é o terceiro colóquio Que é na sala De saúde O que eu me expulso E eu sempre tive Desde o início Vontade De me apresentar Então hoje Estou realizando Um sonho De início De um alvo bem inicial Eu começo a explorar Novos caminhos Para compreender O que é discurso Na perspectiva Foucaultiana E meu ponto de partida É a escritura Da aula Inaugural Proferida por Michel Foucault Miguel de France Em 71 A ordem do discurso Nesse texto Vemos que a fala E o sujeito Que dela decorre São os elementos Fundamentais A partir dos quais Se pode Depreender Na lógica Foucaultiana A existência E o funcionamento De uma ordem Determinante De saber E subjetivação Saber Subjetivação E verdade Verdade É verdade A que se dá O nome De discurso Em seguida Experimento Relacionar Essa conferência Com outros Fragmentos De ditos E escritos Foucaultianos Para esta breve Exposição Eu vou me Ater apenas Aos Excertos De duas Conferências Que Michel Foucault Proferiu Sobre Sade Marquês de Sade Conferência Que ele Proferiu Alguns meses Antes De dar Essa aula Inaugural A minha hipótese Aqui É de que A compreensão Do que seja Para o autor Das palavras E as coisas Parte Do que seja Discurso Para Michel Foucault Parte da subgração Ou da supressão Do que é que Possamos entender Como Do que é que Possamos compreender Como Um horizonte Segundo o qual Alguém Pode Se dizer Ou pode fazer sentido Bom Enquanto a fala Glorifera Ou arefaz Infinitamente O discurso Se apresenta Conceitualmente Em sua Plenitude Ou seja A ordem Que provê O destino Da iniciação Que excede O que falta No custo Do seu Acontecer Nos primeiros Parágrafos De a ordem Do discurso Ironicamente Percebemos Que não há Discurso Algum O que se tem Nesta abertura É a Dramatização Do indivíduo Falante Ensaiando Sua entrada No discurso Ou seja A indicação Performática Ou adeixes Apontando Para a ausência Da condição Fundamental Para que haja Discurso Lembremos Um pedacinho Desse Proferimento Vocal Invocando A musicalidade Da escrita De o Inominado De Samuel Beckett Gostaria De me insinuar Subjetivamente No discurso A que devo Pronunciar Hoje E nos que Deverei Pronunciar Aqui Talvez Durante Anos Mais adiante Ele continua Citando Entre aspas O próprio Beckett É preciso Continuar Eu não posso Continuar É preciso Continuar É preciso Pronunciar Palavras Enquanto Azar É preciso Dizê-las Até que Elas Me encontrem Até que Me digam Estranho Castigo Estranha Falta Indo Direto Ao ponto Considerando A expectativa Aberta Pelo título De sua Conferência Logo que Sai Dessa Instantânea Galheira Foucault não Apresenta Um discurso Que Explicaria Como acontece De alguém Convocado A dar Uma aula Inaugural Em uma Importante Instituição Titubei E não pare De repetir Que gostaria De não ter Que falar Imediatamente Vem o caso Me vem a cabeça O caso Do rei Garo Jorge VI Se não me engano Cujá Biografia No cinema E na literatura Estrutura-se Pela alternância Entre cenas Da galheira E o discurso Que as explica E as significa Muito diferente Do que se passa No entróito De a ordem Do discurso A primeira cena De o discurso Do rei Aquela Em que o rei Se vê Incapacitado De falar É imediatamente Acompanhada De um discurso Psicológico Que explica Como pode Alguém Nascido Nobre E destinado Ao reinado Não consiga Falar diante De seu povo Daí que O diagnóstico Da baixa Autoestima Já é um discurso Explicativo Que categoriza O problema Do rei Gado Esta Diria Foucault É a ordem Do discurso Que a narrativa De o discurso Do rei Não problematiza Mas toma Como o princípio Que deve obedecer Para contar A história Do rei Gado Em sua galheira Algrate O rei Jorge VI É apenas Um falante Qualquer Que ao se submeter As regras Do discurso Da realeza Britânica No limiar Da segunda guerra Mundial Torna-se O sujeito Desse mesmo discurso Ou a posição A ser ocupada Para falar Em a ordem Do discurso Digamos que Foucault Apenas mostra O drama De quem resiste A falar Mesmo sendo Convocado A fazê-lo Há aqui Um procedimento Iniciativo Pelo qual Foucault Realiza Em ato O que acabava O que acabara De aplicar Ao processo Escritural De Marquesa de Sade Ou seja A alternância Entre discurso E cena Conforme retorna Adiante Deste modo A escrita De sua conferência Fica Antecipadamente Organizada Para produzir Sobre a plateia O efeito De uma Exposição Que ora Mostra Cenas Destituídas De rubricas De sentido Identificando Coisas E personagens Ora exibe A modo Da voz Ouva Sobre a cena O discurso Que a ela Desrespeito Explicando-a E a descrevendo Em seu desenrolar Dessa maneira O projeto Visa O projeto De aula Inaural Visa Dividir A aula Em três Momentos O primeiro Ostenta Uma Dramaturgia Mediante A voz Que em cena Reclama A ausência Da outra Que lhe precederia Neste O lugar Ausente De discurso Tem a função Intransitiva De apontar Para os cantos Escuros Da cena Plano Em que nos temos De David Hillman Esse que Contesta Descartes Pode-se dizer Que o eu Fundamento Originário Do sujeito Do discurso Não basta De um teatro De sombras Rondando Em cena Assim como Os atores Carentes De direção Artística Segundo o tempo Da aula Da aula Inaural De Foucault Apresenta o discurso Como o princípio E a lei Derivre Do qual A voz Poderia ressoar Entregue Apenas A seu desejo Nesse De trecho O discurso Aparece Inteiramente Definido Como lei Como princípio De contraste E de acesso Desculpa Como princípio De controle E de acesso É como se a cena Da fala Em que Foucault Abriu sua aula Agora devesse Ser aquilo Que Aquilo Que o filósofo Haveria Que subida Nos anos Que se seguiriam Ao momento De sua fala Sua fala Primeira No colégio De França Alternadamente No ponto Em que Foucault Expõe Sua questão Que há De tão Perigoso Na fala O discurso Subjaz A cena Explicando A relação Dela Com a lei Com os princípios Que devem seguir Afim de que Alojada Do indivíduo Falante Converta Converta-se Em posição De sujeito Do discurso O terceiro Momento Só vou Aundir muito Rapidamente Aqui Da aula inaugural O discurso O discurso Atravessa A cena Modificando A estrutura Dramática Aplicando A ela Um couro De vozes Que só Tornam Audíveis Pela dissonância Entretida Com a voz Primeira Que falou Antes O que marca A composição Dramatúrgica Neste momento Da enunciação É a designação De nomes próprios Distribuídos Em posições De mestres E discípulos Se os primeiros Os mestres Detêm os discursos Cabe ao segundo Os discípulos Fazendo a posição Discursiva Aqui os precede O ponto Da diferença Mas essa é uma outra Questão Que eu não vou Me deter aqui Para não me alongar Muito Eu continuo Dizendo que Afinal De onde vem Esse princípio De alternância Entre discurso E cena Essa proposição Como disse antes Está esboçada Por Michel Foucault Em duas conferências Proferidas Na Universidade Do Estado De Nova York Em março De 1970 Em que ele discorre Analiticamente Sobre O processo Escritural De Marquês de Sade O processo Escritural Com o qual Ele escreve Seus romances Não se trata Propriamente Do texto Inteiro Da conferência Das duas conferências Sobre Sade Mas de fragmentos Disponíveis Do site Que Michel Foucault O que experimento Aqui É usar Essa mesma Estratégia Essa estratégia Aplicada Na análise Do texto De Sade Para apresentar Um modo ou outro De um filósofo Definir discurso Tão presente Tão presente Nessas conferências Quanto na aula Inaugural A aula do discurso Na escrita De Sade Trata-se Da comutação Entre cena De erotismo E discurso É nessa equiparação Entre o âmbito Da lei E o plano Da cena É aqui Que eu penso Pinsar Uma sutil Uma sutil definição Do que seja Discurso Não apenas Como regras Constituidoras De enunciados Mas como Performances Dramatúrgicas Intervindo em cena De falas E atos Trata-se De apreender De apreender O discurso Em seu funcionamento Por sua dimensão Negativa De modo que Ora Ele O discurso Funciona Forçando gestos E dizeres A designar Na contramão Do que lhes Insinua o desejo Ora E aí O discurso Liberando Funciona Perdão Liberando O dizer Da obrigação De significar Em uma rede Do já dito Essa dimensão Negativa Própria Conceitualmente Própria Da ordem Do discurso Eu abordo Sobre uma perspectiva Que entende O discurso Na diferença Que ele tem Consigo mesmo Esse entendimento É que me leva A relacionar Esses dois Proferimentos Orais Ou esses dois Fragmentos De proferimentos Orais Do pensador Francês Sim Se na ordem Do discurso Michel Foucault Parte da dimensão Negativa Do discurso Para em seguida Tematizar Sua positividade No princípio De controle Nas conferências Sobre Sade Ele recove Ao escritor Maldito Afim de experimentar Como seria Falar E agir Indiferente A qualquer Norma Ou regularidade Discursiva Atento Primeiramente Para a Alternância Entre discurso E cena Ambos Podem coexistir De modo Desvinculado O que Sade Na leitura Do Foucault Faz Não é Apenas Denunciar Discursividades Que se interpõem No aleatório De cenas Iniciativas Trata-se Também De propor Um discurso Que as Alforriem Permitindo-lhes Seguir apenas A irregularidade De seu acontecer Sobre esse ponto Alerta Foucault Com as seguintes Palavras Que eu cito Tudo que poderia Ao nível De uma psicologia Ou de uma fisiologia Ou simplesmente De uma explicação Naturalista Dar conta Do que é Efetivamente Narrado Tudo que poderia Retranscrever Em termos De explicação Verdadeira O que foi apresentado Sobre forma de cena Não se encontra Nunca nos discursos De Sade No discurso De Sade Não falam Do desejo Eles não falam Da sexualidade A sexualidade E o desejo Não são objetos Do discurso Os objetos Do discurso Do Sade Estou sempre citando Foucault É outra coisa É questão De Deus Das leis Do contrato social Do que é um crime Em geral Na segunda conferência Precisamente Sobre Sade Foucault observa Que além De não tomar O desejo Como objeto Do discurso Sade coloca De um lado O desejo E de outro O seu próprio discurso Aqui devo apontar Uma diferença De estrutura dramática O desejo Fala em cena Na ordem Natural Na ordem natural De Jean Foucault O desejo Fala em cena Como a sujeitado A quem nada Resta Se não Se submeter A ordem Certa Do discurso Em outro ponto De ordem Do discurso O desejo É referido Como o lugar Contraposto A instituição E sobretudo Como aquilo Que fica destituído De potência Diante da força Da ordem discursiva Foucault opera Com Sade Mas não emprega A mesma ousadia Que aquele Posto que A certo ponto Desiste De exercer Satianamente Ou saticamente O discurso Que o deixaria livre No curso De uma voz Ecoando Acusmaticamente Ou seja Sem ponto De origem O que pretende Mesmo É Disse O livro Que o que Foucault pretende É alertar Para a presença Triunfante De procedimentos Que visam Conjurar A proliferação Dos discursos Mas Foucault não Toma Como façade Nenhum Desses Discursos Como alvo Em outros tempos Foucault chega A exibir Uma dinâmica Discursiva Como façade Porém Não se pode Imputar a ele Um discurso Foucaultiano Ao como O pensador Francês Entreviu em Sade Um discurso Sadeano O da lei O da natureza O de Deus No início Da aula Inaugural Repito Até se compõe Uma estrutura Dramatúrgica Perdão Exibindo Uma voz Que procura Que procura Existir Em cena Existir Em cena Livre Livre Porque por trás Dela Fala antes E a faz falar Eu quero dizer Existir em cena Livre Do que por trás Dela Fala antes E a faz falar Em Sade Tendo Como ponto De referência Cenas eróticas Que narram O procedimento Sade Vem as últimas Consequências Para fazer Adivir O ser De um discurso Outro O que intervém Para liberar Falas E gestos Escandalosas Há então Segundo Foucault De um lado Em Sade A tentativa De definir Uma dada Fala discursiva Sadeana E de outro De descrever Cenas Levadas A não se dobrar A discurso Algum Diz Michel Foucault Sobre Sade Em nenhuma Obrigação Nenhuma Obrigação E uma continuidade Se vier Intrapassaria Um instante Não somente De sua vida Mas de seu desejo Bom Para não me alongar muito Eu vou direto A conclusão Porto dessa maneira O acontecimento discursivo Aqui Adquire As feições Da comédia Relate Em que o discurso Ironicamente Ironicamente Abre para a possibilidade De o dizer Correr Conforme Conforme A contingência Do momento Da fala Trata-se de entregar A contingência Do discurso Sem temer O anatório De seu fluxo Bom Esta é a maneira Com que Foucault Frui A existência Da heroína Sardiana Como direte Aqui tudo pode ocorrer Fora de todas as normas E na condução Descontínua De todos Os instantes Nesses discursos Feitos de quatro temas Negativos Diz Foucault Ele destaca Cinco funções Mas de qualquer maneira Em todas elas A principal É De o discurso De Sade Trabalhar Na contramão Da grande Discussividade Da grande Discussividade Teológica E racional Do século XVIII Bom Terminando Tudo Se passa Como se a estratégia Foucaultiana Tanto na aula inaugural A que faço Referência Aqui Quanto na que trata A escritura De Marquês de Sade Fosse a de Apresentar Discussividade Pelo avesso Iluminando Por esta estratégia O próprio Do modo O próprio Do modo De ser Discusso Estibalizado Na lei Como se formula Segundo Dada historicidade Mas na aula inaugural Repito Foucault Atua Apenas Como o Espécrito Sadeano Denuncia A presença Do reverso Do discurso Só que Deixando Reinar Em seu verso Ou seja Mediante Os princípios Com que apaga Nele mesmo A inquietação Perante a Proliferação Das palmas Obrigado Obrigado Abriu Abriu O convite E estar Nesse lugar Com vocês Tema Da mesa Eu coloquei Esse título Em Foucault O sujeito Submergido Pelo discurso Bom No livro As palavras E as coisas Foucault Afirma Que o homem É uma invenção Moderna Nesse mesmo livro Foucault Anuncia A morte Do homem Em uma década Depois Do texto O sujeito O poder Foucault Afirma Que o interesse Central De suas pesquisas É o sujeito É o tema O centro das pesquisas É o sujeito Então pensando Essa ideia De morte Do homem Morte De sujeito Ao mesmo tempo Sujeito O homem Como invenção Moderna A minha fala Será Encaminhada Para problematizar E pensar O que é esse sujeito Pensando o sujeito Na relação Com o discurso Se na filosofia Antiga Em especial Os gregos Buscavam Uma explicação Racional Do universo Esculava Os problemas Da natureza A filosofia Moderna Vai trazer O sujeito Como centro De preocupações Das suas preocupações Então nessa filosofia Da filosofia Moderna O sujeito É considerado Como racional Autônomo Conforme Concebe Descartes Kant Pensa O que existe E o sujeito Esse sujeito Originário Nessa filosofia Moderna Ele já vai ser Logo contestado Problematizado E contestado Por Marx Que é fundamentado Fundado No materialismo Histórico Afirma o sujeito Como aquilo Que ele faz Aquilo que ele produz Então o sujeito É afirmado Pelo seu ser social O que indica Um descentramento Do sujeito Uma outra Reviravolta Em relação A essa concepção Do sujeito Vai acontecer Com Nietzsche Quando Nietzsche Afirma Compreender O sujeito Através De uma genealogia Pela qual Ele é severo Que o sujeito Se constitui Pelas contradições Próprias As relações De força E poder Nessa filosofia Moderna Que de diferentes Formas Atesta O nascimento Do homem Ou melhor Do sujeito É nesse espaço Que a gente vai Encontrar As reflexões Do Foucault Quando ele afirma Que o homem É uma invenção Moderna Então Na obra Do Foucault Ele investiga Em toda a obra Praticamente Os diferentes Modos Pelos quais Os seres humanos Tornam-se sujeitos E vai colocar Em ênfase A relação Sujeito Discurso Então É O estudo Do sujeito Não se dissocia Do estudo Do discurso Como ele afirma Está no texto Resposta a uma questão Estudei Alternadamente Conjunto De discursos Caracterizei Defini Os jogos De regras De transformações De limiares De remanências E os concurs Entre eles Descrever Os feixes De relações Em todos Esses discursos Uma reflexão Sobre os sujeitos De uma maneira Geral Na obra Do Foucault O sujeito É constituído Por discursos Historicamente Produzidos E modificados Portanto Sempre movente Em relação A Acerca da relação Discurso E sujeito Do pensamento De Foucault A gente destaca A gente destaca Ainda De Rouanet No livro Intitulado O homem O discurso Foucault Não inventa Um mundo Sem sujeitos Descreve Um mundo Em que o sujeito Já foi Ou está sendo Submedido Pelo discurso Então Nesses Apontamentos Que eu faço Que são Generalizações Se por um lado A gente pode Pensar A morte Do homem Primeiro No que se refere A morte Do homem branco Uma vez Que ocidental Civilizado E normal Uma vez Que os estudos Do Foucault Vão fazer Aparecer Vão conduzir O caminho Daquilo Que foi construído Como não Humanidade No homem Como a loucura O crime O marginal O anormal Mas a gente vai priorizar Aqui Aquela morte Do sujeito Que consiste Em seu descentramento Então Trata-se De uma concepção Do sujeito Então Ao morrer O homem da razão Nasce Uma concepção Do sujeito O sujeito Compreendido Sobre determinações De uma história Marcada por Descontinuidade Em relação Com o poder O sujeito Higênia E uniforme Em todos Seus pontos E a questão Da morte Do homem Implica A ruptura Com dada Concepção Do sujeito Sujeito Da razão Para pensar O sujeito Por algo Que ele é exterior Então Foucault Não vai abandonar A história Vai conceber A história Pela descontinuidade Conforme Pensa A história Nova A concepção Da história Nova Da nova História A linguagem É considerada Exterior O sujeito Foucault Pensa o sujeito Como função Dos campos Epistemológicos E Acerca da inserção Do sujeito No discurso Foucault E interroga Segundo Que condições E sobre Que formas Algo como um sujeito Pode aparecer Na ordem Dos discursos Que lugar Pode o sujeito Ocupar Em cada tipo De discurso Que funções Pode exercer E obedecendo A que regras Então Do lugar Da análise Do discurso A gente vai Deslumbrar o sujeito Como objeto De discurso A ser desvelado Pelos saberes Que constituem A disciplina Na análise Do discurso Então Essa leitura Do Foucault Para tomar O sujeito Discursivo Como objeto De análise Analisar O discurso A gente vai Pensar também Os saberes Que constituem Esse campo Disciplinar Que a gente chama De análise Do discurso Na arqueologia Do saber O discurso Possibilita A objetivação Dos sujeitos Pelos saberes Científicos Após A arqueologia Na genealogia Desloca-se Da noção De episteme Para A de dispositivo Desloca Do saber Como centro Para o poder Tendo como interesse O sujeito E como fundante O discurso No método Arqueológico Propriamente A Descrição Proposta O Foucault Busca compreender O enunciado Na singularidade De sua situação A condição De sua existência Sua correlação Com outros enunciados Que outra forma De enunciação Exclui Então Foucault interroga Que singular existência É essa Que vem à tona Em nenhuma outra parte Para a gente pensar Essa concepção De sujeito Que ficou Esse descentramento Do sujeito Sujeito constituído Pela inferioridade Sujeito Que não está Vinculado A uma individualidade Eu trouxe aqui Alguns objetos Nas capas Da Revista Carta Capital Nessa capa Da revista Publicada Em 11 de abril De 2012 A gente tem Uma foto Do Fernando Marconi Perilo Mas o que eu quero Chamar a atenção É para ter escrito Bem no alto Da capa A verdade Foi sequestrada Nessa edição O resgate No centro Da revista Lá na página 25 Então é a revista Edição número 692 De 11 de abril De 2012 No centro Da revista A gente tem uma foto De um vendedor De revista Numa banca Ele está com as cheques Da edição anterior Nas mãos Então a gente tem A edição de 11 de abril Ele está com as cheques Da edição De 4 de abril Nas mãos Ainda Então esta seria A edição Que teria sido Sequestrada Em Goiânia Quando essa revista Chegou Tem aí uma foto Do Cachoeira Na ocasião de Cachoeira O Demócio Estouro E o Marconi Perigo E essa revista Teria sido Se não me engano Uma primeira publicação Denunciando De certa forma Relatando Alguns crimes Dentro do Chamados Do caso Cachoeira A edição Seguinte Trazer Uma carta De agradecimento Ao desaparecer Com a última edição De carta Capital Das bancas De Goiânia O senhor Faz aparecer Ainda mais O fato Como Encomoda A denúncia Da revista Agradecemos Pela ingênuação Que inverteu A lógica Dos sequestros Ao comprar De uma vez Todas as edições Que circulavam Na cidade O sequestrador É quem pagou Pelo resgate Da verdade Apenas lamentamos Pelos leitores Que procuraram A revista Naqueles dias E não a encontraram A todos eles Nosso respeito E disposição De enviar Um exemplar A cada um Caso ainda Não tenham lido E lembrar Que a matéria De suas repercussões Também estão Em nosso site E ao senhor Uma lembrança Importante Carta Capital Está nas bancas Todas as semanas Mas é distribuída Principalmente Aos cérebros Inteligentes E autônomos Dos nossos leitores É lá que circulamos Sem mais Mas com muito mais Por ver Nas próximas edições Atenciosamente Apenas aos nossos leitores Carta Capital Então pensando Considerando Que Foucault Coloca Em discussão O que ele chama De função Posição Do sujeito E o sujeito Pensado Pelos discursos Constituídos Pelos discursos A gente tem Em posições Sujeito Não estou Vendo um sujeito Enquanto individualidade Enquanto um corpo Mas tem Em posições Sujeito Colocadas Em questão Voltando Com as referências A Foucault Na arqueologia Do saber Foucault Reitera A proposição De discurso Como práticas Discursivas Definidas pelo status Do sujeito Que fala Pelos lugares De onde fala Pelas posições Que assume Quando fala Campo de regularidade Para diversas posições E subjetividade Então em relação A sujeito E enunciado Há sempre um sujeito Um autor Ou uma instância Produtora No enunciado Há sempre Uma posição Sujeito Ou uma função Que pode ser exercida Por vários sujeitos A proposta De análise Então esforçada Volta-se Para a descrição Dos enunciados Visando a definir As condições De produção Do enunciado A historicidade Que o faz aparecer Como um jogo De posições De sujeito Ou melhor De sujeitos No embate Das relações De poder Estabelecidas Pelos discursos Na perspectiva De Foucault Os trabalhos Em análise Do discurso Avançam A partir das reflexões Acerca da inter-relação Constitutiva Entre sujeito Discurso E poder Uma vez que A análise discursiva De um enunciado Possibilita delinear Uma posição Sujeito E essa posição É marcada Por exercícios De poder Assim O discurso É uma parte Integrante De um jogo De lutas De antagonismos Próvios À vida Dos sujeitos Em sociedade Historicamente Produzido E a resistência É também Uma forma De poder Nas lutas E consiste Em uma prática Discursiva Eu não vou Ficar retomando Constantemente As revistas Eu acho Que está Bem explícito Esse embate De relação De poder Não sequestra A revista Para que ela Não se pule E o outro Republica Com mais força ainda Então esse embate Está colocado Conforme Enunciando A concepção De sujeito Em Foucault De maneira geral Corroboram O seu apontamento Em as palavras E as coisas Sobre a morte Do homem E o nascimento Do sujeito É tema De grande repercussão Nessa obra A partir dela Então Rompe-se assim Como a concepção Do sujeito Enquanto indivíduo Para concebê-lo Como produzido Por algo Que lhe é exterior Atesta portanto O descentramento Do sujeito E sua constituição Pelos discursos O sujeito Passa a ser considerado Como uma função Ou como uma posição A ser ocupada Nos discursos A morte do homem Quanto a individualidade Do mundo E o nascimento Do sujeito Pelos saberes Que o circundam Possibilita Ou refletir Sobre a relação Constitutiva Entre sujeito E poder Que o leva Inclusive a escavar As formas sociopolíticas Voltadas para o biopoder Então sobre o sujeito Enquanto função As aulas reunidas No livro Poder Psiquiátrico São bastante esclarecedoras Na aula conferida Em 21 de novembro Por exemplo Foucault explica Que a vinculação Da função sujeita A um corpo determinado É coisa que só se pode fazer De maneira descontínua Incidente Momentânea A relação entre sujeito E corpo É explicada No sentido de mostrar Que o sujeito Não se reduz Ao indivíduo corpóreo Mas é necessário Um corpo Que funcione Como suporte Para o exercício Da função sujeita O rei Por exemplo É uma posição sujeita Com o corpo Mas quando ocorre o falecimento Desse corpo O rei Continuará existindo Continuará existindo Pois será outro corpo Como suporte Para a sua existência Então O que está em questão Não é o corpo Mas o sujeito De ação Historicamente produzida Por uma exterioridade social Cultural E política Em relação a essa questão E Nesse sentido A matéria Da revista Carta Capital A verdade É uma construção Discursiva A partir dos posicionamentos Do sujeito E reflete esses posicionamentos Ao mesmo tempo Em que a operatória Sobre o sujeito A verdade É o que se percebe O enunciado da verdade Se torna operatório O enunciado mais operatório Da verdade Diz respeito ao sujeito E não às coisas Então a verdade Será sempre uma produção E a testa Os lugares de posicionamento Do sujeito E o discurso Materializa as verdades E revela esses posicionamentos A verdade Constitui o objeto Pelo qual se luta E também o poder Do qual o sujeito Deseja se revestir E o discurso Reduz essas lutas Por meio de procedimentos Que tem por função Conjurar Seus poderes e perigos Então Essa vontade De verdade A gente vê Isso nas capas Das revistas A verdade Que é sequestrada São verdades Contraditórias Ali Lugares diferentes De construção Da verdade Essa vontade De verdade Assim apoiada Sobre um suporte E uma distribuição Institucional Tende a exercer Sobre os outros discursos Uma espécie De pressão E como que Um poder De coerção A gente tem A gente tem aí Efeito De partido Pertencimento A um grupo A gente tem Pertencimento A grupos políticos Que se opõem Pelo que é trazido Nas revistas Pertencimento A uma escola Tudo remete As condições De formação Do sujeito Pensadas Porém Em termos sociais Então a obra De Foucault Bem como Os estudos críticos Que a referenda Problematiza o sujeito A partir de indagações Como Que forças Constrói o sujeito Quais são as relações De poder Que o constroem Como os saberes Modernos Produzem sujeitos Em vários campos O Foucault Argumenta Que as práticas Discursivas Devem ser observadas A partir dos dispositivos De poder No sentido De Procurar Explicitar A maneira Como os anões De poder Conselho compreendido Como forma De relações Dispersas No cotidiano Possibilitam Afirmações Negações Teorias E todo um jogo De verdade Já caminhando Aqui para A conclusão Então Essa problemática Do sujeito E a relação Do sujeito Submergido Pelo discurso No Foucault Aponta mesmo Esse descentramento E o sujeito Deslumbrado Pelos discursos A gente tem o objeto Do discurso Se eu olho Essas capas Das revistas E a carta Que vem dentro A gente tem ali Um jogo Um embate Um conflito Um espaço de tensão A partir de posições Diferentes posições De sujeito Que são colocadas Em evidência E suposto Eu gostaria De fazer duas referências Aqui Como conclusão Mesmo Primeiro Em relação Ao DJ Bon O alcance Do pensamento De Foucault É simultaneamente Teórico E político E considerando O alcance Do pensamento Do Foucault É o efeito Desse pensamento Da obra Do Foucault Eu trago também Esse termo Do velho Ou velho Que com o termo Foucaultismo Relembra Quando Foucault Dizia e repetia Que seus livros Não passavam De caixas De ferramentas Não era Para convir Modestamente Que eles Não tivessem Tesouros Ele entendia Por essas palavras Que desejava Ter alunos Ele teria Dito Em estilo Universitário E convidava Seus leitores De boa vontade A utilizar Seus métodos E a continuar Seus empreendimentos Eu quero Chamar a atenção Para a palavra Foucaultismo Não no sentido De apresentar Aqui uma Uma reflexão Propriamente Mas para pensar Como esse termo Acunhado No sentido O professor Chantier Encerrou a palestra Referente-se Ao Foucault Como instaurador De discursividade Então Se Foucault É o instaurador De discursividade Se a gente Tem Esse efeito Esse alcance Do pensamento De Foucault Daí Esse termo Foucaultismo Que eu acho Que é algo Que mereceria Sobre o qual Mereceria Uma reflexão Para pensar Marxismo Foucaultismo Freudismo E agradeço A atenção E agradeço Mais uma vez O convite E encerro Obrigado Bom Como nós Havíamos anunciado Depois dessas Duas intervenções Respectivamente Do professor Pedro Souza E do professor Doutor Marlos Fernandes Eu passo agora A minha própria fala Que está intitulada Discurso sobre a voz Uma análise de dizeres Acerca de supostas Sequelas vocais Do câncer de lula Minha fala basicamente Está dividida Em três partes Uma produção Em que eu dou Algumas razões Pelas quais Essa termática Acabou por me seduzir Anuncio também As fundamentações Do a minha reflexão Do meu trabalho E situo também A sua problemática Num segundo momento Que eu vou passar De fato Já pensava em fazê-lo E vou fazê-lo Com mais convicção Ainda na medida Em que eu fui precedido Pelas duas falas Aqui Do professor Pedro E do professor Claudemar Que é justamente A parte que eu titulei Presenças de Foucault E na verdade Eu só tinha coligido Alguns excertos Faço um comentário Ou outro rápido Mas vou praticamente Passar por ela Até que finalmente Eu chegue à terceira parte Da minha intervenção Que eu intitulei Os dizeres da mídia Sobre a voz de Lula Bom Como eu disse Na introdução Eu começo por De certo modo Fazer referência Aos motivos Que me conduziram A essa A essa temática A tomar Os enunciados Sobre a voz de Lula As sequelas Que ela poderia sofrer Diante da sua enfermidade Como um tema Justamente porque Eu tenho desenvolvido Aqui no Fiscar Um trabalho Que tenta articular Prosódia e discurso Isso me conduziu A algumas leituras Em conjunção Com essa problemática De pesquisa Essas leituras Que eu tenho feito Veio também Como uma motivação Para essa reflexão Que eu trago aqui Justamente Toda a repercussão Mediática Que sofreu O câncer de Lula Desde sua divulgação Essa repercussão Mediática De certo modo Encontra De modo dramático Sintetizada Nas próprias palavras Do ator Conservido Ou seja Do próprio Lula Depois de já Anunciada a cura E etc Ele disse o seguinte Numa entrevista Eu Eu Sinceramente Eu Diferentemente de muita gente Eu tinha mais preocupação De perder a voz Do que de morrer Ou seja Porque eu Se eu perdesse esta voz Eu já estava morto Para situar um pouquinho A problemática Dizia o seguinte Desde o anúncio De sua doença Começaram a pulular Os enunciados Sobre os riscos Que ela apresentava Para sua voz E por extensão Para sua atuação Na vida política brasileira Em vários domínios E segmentos sociais Surgiram dizeres Acerca da enfermidade Do ex-presidente E de suas possíveis E nefastas sequelas As ameaças A voz de Lula Foram temas De conversas cotidianas De mensagens E redes sociais Na internet De debates Entre profissionais De saúde De comentário Da classe política E o que vai ser Meu objeto aqui Notícias crônicas E reportagens Da mídia Objeto esse Que eu vou Analisar Me baseando Na análise do discurso De um modo geral E em particular Com Importantíssimas Contribuições E inspirações De Foucault Para sumarizar A problemática Eu diria o seguinte Concebida como um acontecimento discursivo A divulgação do câncer De laringe De Lula Suscitou uma série De distintos dizeres Sobre a voz Do ex-presidente Diante dessa emergência De enunciados Somos frequentados Pelas seguintes questões Por que E como eles surgem Os enunciados Sobre a voz De modo geral E os enunciados Acerca da voz De Lula Em particular De que exatamente Eles tratam O que dizem E em que se diferenciam Os dos outros Quais os efeitos Que produzem E finalmente Qual o alcance E a duração Da voz de Lula Questão essa Que Em cujo Serve E ecoam Vozes Fucotianos Eu diria Não só Mas de modo particular Eu espero Deixar claro O porquê Depois de anunciar A minha problemática Eu como tinha dito Passaria agora Para a segunda parte Do meu texto Que eu intitulei Presenças de Foucault E que está basicamente Redistribuída Em três tópicos Uma primeira Parte É um colígio Alguns excertos Em que Foucault Falou sobre discurso Eu vou passar Pela razão que expus Precedido aqui Pelo Pedro E pelo Clodemar Um segundo ponto Em que eu Colegie agora Desta vez Passagens Que o Foucault fala Quais seriam as funções Ou pelo menos Algumas das funções Que a razo discurso Teria no interior Do seu método Do seu pensamento E finalmente Eu retive Daquilo que Foucault Fala sobre discurso Aquilo que numa palavra Eu disse Como eu chamei De as durações Do discurso É sabido Que Foucault Atribui justamente Uma das inquietações Promovidas pela ordem Do discurso Justamente aquela Que incide sobre nós Pelo fato de nós Não controlarmos A duração A conservação Do dizer Nós sabemos muito bem Que o arquivo Além de definir O que pode ser dito Confere também Tem uma função Predominante Do que se respeita A conservação De alguns E não de todos Os enunciados Produzidos na sociedade Alguns Segundo eles São produzidos Para serem esquecidos Imediatamente após Sua formulação E outros Têm uma perenidade Bastante Praticamente Uma perenidade Uma vida Bastante longínica E no interior Desses dois pontos Tem um gradiente Em que se situam Todos os outros Todos os demais Enunciados Finalmente Eu chego A terceira parte Também está subdividida Em três tópicos Num primeiro momento Para refletir Sobre os dizeres Da mídia Sobre a voz de Lula Eu intitulei A reflexão aqui Quando se fala de voz A minha tentativa É esboçar Algumas ideias Esboçar Algumas hipóteses Para tentar responder Essa questão Quando Por que Nós falamos de voz Ou pelo menos Quando E por que Nós falamos mais Intensa e frequentemente De voz Para fazê-lo Eu me deparei Com uma dissertação Intitulada O que dizem por aí Sobre a voz É Cujos dados Consistem justamente Em depoimentos De populares E Nesses depoimentos Desses populares Eu pude observar A reiteração Em outros termos Da nossa ideia Sustentada aqui Inclusive Nesse mesmo lugar Em 2009 No segundo siade Ideia segundo a qual Os discursos sobre A indefesa da voz Surgem mais frequente Intensamente Quando ela se encontra Real Ou imaginariamente Ameaçada Por mais que seja Constante a atividade Epilinguística Também Com variações Mas concebidas também Como metalinguística Por mais que exista Constância dessa atividade A voz parece ser A miúde silenciada No dizer sobre o dizer Caso não se encontre De algum modo Posta Ou concebida Como estando em perigo Depois disso Eu passo por outros Depoimentos Uma série de Ensaios Que trataram de voz Ensaios esses Depoimentos esses Que se referem A discursos Antiquíssimos Que se referem A toda importância Que a voz humana Tem No laço social Etc E a partir desse Desse quadro De um lado Não se fala Frequentemente De voz A não ser Que ela esteja em perigo E por um outro Tantos discursos Que afirmam A sua importância Eu cheguei A elaboração De um paradoxo Um paradoxo Parece então Envolver a voz Ela é por um lado Fundamental E onipresente Nas relações Dos sujeitos Em sociedade E por outro Praticamente ignorada Quando ao abrigo De perigos Que a ameacem Numa mistura Entre vocofilia E se não Propriamente Uma vocofobia Ao menos certo Desprezo Pela voz A partir dessa Reflexão Agora eu passo Que esboça De certo modo Uma resposta Provisória Para aquela questão Que eu havia lançado Porque Quando se fala Mais frequentemente Sobre voz Que vai justamente Ao encontro Da problemática Que é Talvez se tenha falado Mais de voz Quando se trata De Lula Não só Pelo seu lugar O lugar que ele ocupa Na sociedade Na política brasileira Mas também Porque é mais um contexto Em que a voz Se dava Como ameaçada Era concebida Como ameaçada Mas não é só isso Na segunda parte Do meu texto Que se titula Propriamente O que se diz Sobre a voz de Lula Eu comecei A reunir Alguns Alguns Enunciados Desde o meu Inicial interesse Pela questão E pude chegar A conclusão De que A gente estava Diante de um Conjunto de Enunciados Bastante Disperso E bastante amplo Bastante amplo E disperso Conjunto de Enunciados Porque basicamente A gente tinha Desde Conversas cotidianas Como eu disse Comentários de médicos A mídia Falando E etc Mas a partir De todo esse conjunto Amplo e disperso De enunciados Como eu estou mencionando Eu cheguei A uma espécie De tipologia Entre aspas Se vocês quiserem Três tipos De fala Raras Imprecações Sobretudo Na internet Alguns Que viam Lula Um adversário Político A ser combatido Dizendo Ah é bom Que ele perca A mesma voz É bom Que mais do que perder A voz Ele morra E etc Isso em redes sociais Com uma maior Frequência Sobretudo na mídia Declarações Ou enunciados Mais ou menos Referenciais Vamos chamar assim São dados Informações Mais ou menos Objetivas Sobre a enfermidade O câncer de laringe O câncer de laringe Que acometeu Lula E etc E finalmente Um terceiro tipo De fala Que afirmava Que seria uma perda A perda Da voz de Lula Porque Lula Concentra em sua voz Uma das suas forças E também Nessas mesmas Declarações A gente via ali Votos de pronto Reestabelecimento E é justamente A partir Desse terceiro Tipo de fala Que eu gostaria De tentar mostrar Que elas não dizem Exatamente a mesma coisa Enunciados que dizem Uma das forças De Lula É a sua voz Não dizem Exatamente a mesma coisa Quando elas se escrevem Em duas posições discursivas Por exemplo A gente encontra Esse enunciado Uma das forças De Lula É a voz Numa coluna De Eliane Cantanhede Na Folha de São Paulo Em que ela vai articular Vou tentar passar rapidamente Por isso Uma das forças De Lula É a voz E isso remete Para quê? Para a sua impressionante Capacidade de comunicação Que por sua vez Está relacionada Está a serviço Do que? Da sua inteligência E do seu carisma Que são lidos Nessa posição discursiva Como esperteza Senso de circunstância Cálculo Como ascendência Que se exerce Sobre o outro Num outro Ainda nessa mesma Posição discursiva Num outro texto Também da Folha de São Paulo Nós vamos observar Nessa circunstância Já um texto produzido Após o anúncio Da cura Do câncer de Lula O seguinte Enunciado Reiterando que Uma das forças De Lula É a sua voz Vai se afirmar também Que Lula é espontâneo Calculista Depois de se falar Da sua espontaneidade Vai se dizer o seguinte Espontaneidade De resto Nunca foi sinônimo De ausência De cálculo Lula é político Dos pés à cabeça Ele é messiânico Demagógico Imponveniente Calculista Esquivo Etc Então Mais uma vez A gente vê Esse paradigma Em que se tem Essa formação discursiva Se vocês quiserem Força de Lula Na voz Capacidade comunicativa Capacidade de ludibriar Em última instância É o mesmo tipo De discurso Que nós encontramos Em um texto Intitulado A voz de Lula Publicado Dessa vez Não mais na Folha de São Paulo Mas na revista Época Em que A jornalista Ruth Aquino Diz o seguinte O presidente Que mais cometeu gatos Na história do Brasil Conseguia quase sempre Roubar a cena Ao abrir a boca Vejam vocês Os votos De pronto reestabelecimento Agora Como eles não se encerram Em si mesmos Não é só isso Mas só votos De pronto reestabelecimento É uma boa notícia Para todos Que Lula tenha recuperado A voz E se sinta curado E agora É o encaixe Não tanto a paráfrase Mas o encaixe Que se dá no interior Dessa FD Se vocês quiserem Principalmente Então vou repetomar É uma boa notícia Para todos Que Lula tenha recuperado A voz E se sinta curado Principalmente Para Fernando Haddad Mais um do sadio Que Lula doente Observamos Que não é exatamente O contentamento Pela recuperação De Lula Que se encontra Aqui em relevo Mas eu tinha dito Encontrar um outro texto Que circulou Não tanto quanto Mas circulou Relativamente bem Na mídia Que é um texto De um psicanalista Chama Thales Abisager Que publicou Na revista Serrote Portanto De menor circulação Do que Época e Folha Mas que nuança Essa posição Aliás Eu diria Se inscreve Em uma outra posição No texto No texto de Abisager Nós encontramos Enunciados com os seguintes Lula tem Voz de trovão Lula tem Voz de trovão Do popular Que rompeu O pacto conservador Do homem cordial brasileiro É o popular Moderno E finalmente liberto Que rompeu O jefe De ser calado Pelo intelectual E pela autoridade Para quebrar Aquele calabouca Do jogo De conciliação Cordial brasileira Com sua tradicional Concentração de poder Era necessário Um corpo forte De torneio mecânico E uma voz muito especial Também ela forte Consciente da própria potência Que explodisse Tais laços Consentidos de submissão Que se perdiam Nas noites Dos tempos mais profundos Da má conciliação brasileira De fato O gutural e áspero Estou continuando sempre Tales Abisager De fato O gutural e áspero Ao mesmo tempo Que pela mente grave De seu timbre De sua inteligência Pela voz Evoca algo Das grandes figuras populares Com suas vozes Marcadas pela natureza Vozes Vozes Que carregam pedras Vozes que cortam cana Que lavam roupa Que viram a violência Muito de perto E no entanto Cantaram E ele acrescenta ainda Lula claramente Tem algo dessa voz Que em cuja materialidade Se inscreve A pobreza brasileira Tem algo dessa voz No seu trovão cultural E como todos sabem Eu gostaria que vocês Retivessem isso Porque é com essa Reflexão que eu vou encerrar A minha fala E como todos sabem Desde criança A voz do trovão É a voz de Deus Do político Mas não é só Euforia Que Tales Abisager Contempla Ao refletir Sobre a voz de Lula Ele vai lançar Essa sua posição Digamos Demasiadamente eufórica Com passagens Como as seguintes Que vão se encontrar Mais no encerramento Do seu texto De fato Aconteceu também Uma verdadeira desmobilização Das exigências Do discurso E da voz do político Da voz de Lula Que só era séria Agora A partir da chegada Ao governo Em 2003 Para garantir Que tudo e as mil maravilhas Em seu país De ascensão das massas Ao primeiro círculo De consumo Ou Para demandar Tolerância E impunidade Dos privilegiados Para os descaminhos De seu grupo E para seus aliados No poder Uma outra passagem Que mostra essa posição De Tales Abisager No processo De integração social E lesorável A voz de Lula Virou por fim Cimento ideológico Condescendente consigo mesmo E com tudo que existe A voz de um povo Orientado em massa Para a vida de mercado Para encerrar essa parte De um esboço De análise Que eu tentei trazer Para vocês Eu retomo aquele Enunciado Polissemio Uma das forças De Lula É a voz Em que por um lado Em Folha E época Nós vemos Capacidade de comunicação Voracidade política Cálculo Manipulação Etc E de um outro lado É essa posição Que eu acabo de lhes Relatar Que é a de Ad Saber Uma das forças De Lula É a voz Significa para ele Que fazer ouvir A voz De Lula É ouvir também A voz do povo Mas também Vozes conservadoras Écos de vozes conservadoras Para encerrar Aqui a minha intervenção A última parte Que eu faço uma reflexão Inspirada em outros pensadores Mas também em Foucault Fazendo uma analogia Já que Foucault falou Que os discursos Não têm a mesma duração Eles não têm a mesma Conservação No seio da nossa sociedade E o que nós poderíamos dizer Sobre a voz Será que as vozes Têm a mesma duração? Será que a voz de Lula Estava fadada A ser Digamos Precocemente Esquecida Ou ela seria perene? É esse tipo de reflexão Que eu pretendo fazer aqui Para encerrar A minha intervenção Essa terceira parte Eu intitulei Sintomaticamente Pelo trecho Que eu pedi Que vocês retivessem Vox Populi Vox Dei Ou dos tempos na voz A voz do povo É a voz de Deus Em certo sentido Na voz de Lula Sintetizam-se A voz do povo E a voz divina Ao pensar sobre A singularidade Da máxima latina Nós somos Conduzidos As reflexões De Santo Agostinho Acerca das especificidades Da voz de Ele Condidas em seu comentário Sobre os genes Respectivamente Nos capítulos 2 E 9 Do livro 1 E no capítulo 18 Do livro 8 Santo Agostinho Lança essas questões E esboça Respostas A elas A primeira delas Fiat Lux Deus pronunciou Essa fala Por intermédio De uma criatura Ou mediante Seu próprio verbo A fala divina Fiat Lux Foi pronunciada No tempo Ou fora dele Como Deus falou Ao homem Além dessas questões Outras ainda Sobressaem-se Do texto Do padre da igreja Como por exemplo Como a voz Algo material Infinito Pode veicular O infinito Como algo Que só dura Um instante Pode comunicar A verdade eterna Se em alguma medida A voz de Lula É a voz do povo E esta última A de Deus Qual seria o alcance De sua duração Em Abissaber Nós lemos Além daqueles trechos Que eu mencionei Também o seguinte É curioso imaginarmos Que um dia No futuro As pessoas Não saberão mais Dar o intenso Valor íntimo Que a voz de Lula Tem para aqueles Que conviveram com ele E participaram Do seu tempo histórico E é estranha A possibilidade Brusca Iminente Suspensa Da perda Dessa voz Que se tornou Tão familiar Quanto o literalmente Familiar É para nós Essa voz Que nos constitui Muito mais Do que somos capazes De dar conta Do plano Da mera consciência E aqui Além evidentemente De ouvir os héteros De Santo Agostinho De ser sensível A esse trecho De Absaber E como evidentemente As falas de Foucault Que distinguem Falas de Foucault Que distinguem Na ordem do discurso Enunciados Que estão destinados A serem esquecidos E aqueles Que têm Certa perenidade E a ordem do discurso Ou a ordem do discurso Para Foucault Instaura Um certo desnivelamento Entre esses dizeres Aqueles que São ditos E praticamente esquecidos Após o ato De sua formulação E aqueles outros Que foram ditos São ditos E segundo eles Segundo Foucault Permanecem ainda Por dizer Se a voz de Lula E alguns sons Que a ele Nos remetem Definitivamente Não são tão fugazes Quanto o ato De sua produção Eles não estão Destinados Porém A se perpetuar Indefinidamente No tempo Contudo Suas propriedades E modulações vocais Inscreveram-se Inscreveram-se em nossas memórias Conjugando os valores De uma rara duração E de uma distinta intensidade Dadas Sobretudo Em função Dos épis de Foucault Dadas suas presenças Ou a presença Foucaultiana Somos levados A refletir Sobre ausências E presenças Na história Sobre os discursos Acerca da voz de Lula E da política nacional E sobre eventuais Especificidades Dessa voz Que tanto marcou A história do Brasil De certo modo No corpo E na voz de Lula Está inscrita A nossa história Em sua mão esquerda A ausência Do dedo mínimo É a presença Do poder Na navalha Na carne Do trabalhador brasileiro Marca de classe Gravada no corpo Por seu turno A voz De Lula É também Uma síntese De traços De diferentes temporalidades E valores Da história brasileira Mediante Sua substância material Foram ouvidos Gritos de dor De resistência E de libertação Tal como no verso De Gregório de Matos Ó voz zelosa Que dobrada Brada Mas também Nele ecoaram Antigas e relitentes Vozes conservadoras E para definitivamente Encerrar a intervenção Na esteira De alguns outros pensadores Eu digo o seguinte A voz É um fenômeno político Por excelência Enquanto Aristóteles Reservava a condição política Aos homens Pela fala Em detrimento da voz Pensadores como Cauada E Boazá Afirmam que as propriedades As inflexões Vocais Consistem Num elemento Constitutivo E privilegiado Do laço social A voz de Lula Essa voz De frequência lenta E tom grave De qualidade Vouca e áspera E de pronúncia Por vezes abafada É um elemento Político Por definição Por essa razão Tantas vezes foi dito Que Perdê-la De qualquer modo Seria a morte De um tempo Antes do seu próprio fim Ou nas palavras Do próprio ator Concernido Nas palavras do próprio Lula Se eu perdesse Essa voz Eu já estava morto Com a perda De sua voz Dar-se-ia talvez Uma certa morte De Lula De fato Porque estariam perdidas Sua capacidade De comunicação E antes do tempo Numa enigmática duração Uma sua faceta Que é Seu legado E eu diria até Uma considerável parcela De si mesmo Obrigado Aplausos